Que bom que você separou mais um tempo para estar na presença do nosso Deus. Vamos lá, eu sou o William Assunção e quero compartilhar o Devocional Jovem de hoje, que traz como título, Poder. E o verso para reflexão encontra-se em Efésios 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Cremos que Deus é onipotente, mas parece que já nos acostumamos a esperar pouco dEle. Pregamos sobre o seu poder infinito, mas escondemos nossa fé confusa por trás de explicações surradas e vazias sobre o nada que nos acontece. Guardamos caladas em nosso coração algumas perguntas enquanto o que preferíamos era gritar, se Deus tem poder para fazer tudo, por que não faz logo de uma vez? O que está faltando para Ele agir? A demora é algum tipo de capricho do céu? Deus é poderoso para fazer mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, escreveu o apóstolo Paulo. Essa é uma declaração consciente do poder da grandeza de Deus. Nunca se esqueça, Deus é maior, mais poderoso, mais sábio do que o máximo que você consiga imaginar. A criatividade dEle é insuperável. Ele é poderoso para fazer. Só não devemos encerrar a leitura por aqui e esquecer o restante do verso, que diz, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus tem muitos milagres para realizar, muitas bênçãos para dar, mas alguns de seus milagres e de suas bênçãos só podem ser realizados por meio de nós. Sonhamos com uma igreja mais pura, com um lar mais amoroso, com um país mais justo. E Deus pode realizar tudo isso. Mas Ele não costuma atropelar processos nem desrespeitar individualidades. As intervenções divinas não desconsideram a liberdade humana. Ele tem poder e tem propostas para nós, mas a proposta precisa ser apreciada e aceita. Uma porta precisa ser aberta para que seu poder entre e nos mova na direção do que até então era impensável. Deus pode todas as coisas, exceto nos forçar a fazer algo, por mais simples que seja. Creio que Deus continua abençoando crianças, multiplicando pães, acolhendo estrangeiros, acalmando tempestades, expulsando ansiedades, restaurando valores e ressuscitando relações por meio do seu poder, que atua na vida daqueles que se abrem para recebê-lo. Que hoje, sua vida esteja aberta para receber a presença transformadora do Senhor. Que Ele encontre em você um instrumento disponível para fazer coisas incríveis nesta terra. E que ao entrar em contato com a sua vida, muitas pessoas conheçam esse Deus que é infinitamente capaz. Reflita nessa mensagem, nos ajude a compartilhar e até amanhã. Reflita nessa mensagem, nos ajude a compartilhar e até amanhã.